Olhou pra mim Me atrapalhei Perdi a voz Perdi a voz e o coração Perdi a voz E o coração Olhou pra mim Sorriu pra mim Fez tanta coisa Pra chamar minha atenção Mandou dizer Fez sofrer Fez tudo, tudo Para ter meu coração Eu quis amar Eu quis sorrir Eu quis dizer Tanta coisa bonita Te agradar Porém não sei Me atrapalhei Perdi a voz Perdi a voz e o coração Perdi a voz E o coração Perdi a voz 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 Perdi a voz